Um homem dedicado à causa pública. Foi à Autarca, na primeira variação, a seguir ao 25 de Abril, e novamente eleito em 1989. Cumpriu ainda três mandatos como deputado municipal. Integrou à Assembleia de Freguesia de Vilarinho, a sua freguesia, durante vários mandatos, e foi presidente entre 2009 e 2013. A sua dedicação à causa pública está ainda presente em diversas instituições, como o Clube de Pessoal da EDP, o Clube Desportivo Lousanense, o Partido Socialista, a Fábrica da Igreja de Vilarinho, o Conselho Diretivo dos Baldios de Vilarinho, Clube Recreativo Vilarinhense e a ADIC. Era tudo o que alguém pode querer ser em vida. Um homem bom. O Prémio Dedicação e Cidadania Neves Ribeiro, a título póstumo, vai para Abel Carvalho. O Prémio Dedicação e Cidadania Neves Ribeiro, a título póstumo, vai para Abel Carvalho. O Prémio Dedicação e Cidadania Neves Ribeiro, a título póstumo, vai para Abel Carvalho. A título póstumo, vai para Abel Carvalho.